Olha, aqui na BF Franchise a gente tem uma espécie de um gargalo. Quando esses franqueados todos que compram franquias, quando chega na história da obra, de fazer uma obra, é muitas vezes um ponto que é muito sensível, porque obra todo mundo sabe, obra representa igual a dor de cabeça. Mas essa moça e o seu marido, a Daniele Rodrigues, o seu marido é engenheiro e iniciaram uma construtora diferente a 7D, que tem diferenciais muito legais. Eu estava vendo aqui, é muito bacana, com 5 anos você já está revolucionando o mercado? Sim, exatamente. Nós estamos atuando há 5 anos no mercado. E quais são os nossos principais diferenciais? O nosso principal diferencial é o preço fechado de verdade. O cliente sabe exatamente quanto ele vai pagar na sua obra. E como o senhor bem mencionou, no Brasil nós temos uma cultura que obra significa dor de cabeça, não para a 7D. Quando você faz a sua obra com a 7D, você tem certeza do quanto você vai pagar uma obra entregue com qualidade, dentro do prazo, para que você fature cada vez mais cedo e com a qualidade esperada para o seu novo negócio, e sem nenhuma surpresa, sem nenhum susto. Essas empresas que vocês estão vendo passar aí, enquanto ela está falando, são pessoas que confiaram as suas obras a eles e estão absolutamente satisfeitas. Quantas obras você já tem entregue? Nós estamos exatamente no número 137, nós já entregamos mais de 100 obras por todo o país. E normalmente são clientes, são obras de clientes que fidelizaram, porque a nossa ideia, uma das nossas premissas também, é construir relações a longo prazo, relações duradouras, que são clientes que sempre nos recomendam. Então está aí, olha, 7D é um nome muito legal, que não dá para ser esquecido, e que faz muito bem para a saúde do seu negócio, porque obra é sempre obra. Parabéns, Silvio, muito sucesso. Obrigado, obrigado, e vamos trabalhar, vamos crescer ainda mais, temos muito o que trabalhar, tem muito mercado para todos nós. Obrigada. Especial para o canal Bandevisa, até já.